Fala nerds, estou de volta e é o seguinte, vocês viram pelo título desse vídeo que o Magneto provou que poderia sim ter matado o Professor Xavier quando ele quisesse, no momento em que ele quisesse. Mas os quadrinhos recentes dos X-Men revelaram que o Magneto poderia ter matado o Professor Xavier a qualquer momento. A gente vai entender isso melhor, então vem comigo, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também para você acompanhar essas notícias e curiosidades do mundo dos quadrinhos. E conta aqui nos comentários também, se você pudesse escolher entre si o Professor Xavier e o Magneto, ter os poderes de um ou do outro, quem você escolheria e o porquê? E agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, o Magneto acabou de provar que poderia ter matado o líder dos X-Men, o Professor Xavier, quando ele quisesse. Todo mundo sabe que o Charles Xavier e o Magneto tem uma longa história, no famoso estilo entre tapas e beijos, ou um é o Ying, o outro é o Wang, o equilíbrio quase perfeito entre eles. A amizade entre os dois personagens vem de longas épocas, são décadas, mais décadas de história. Até que eles decidiram seguir em frente e se dedicaram a caminhos muito diferentes. Isso, obviamente, trouxe vários conflitos entre eles, tornando essa amizade uma grande rivalidade, tanto nos quadrinhos, como nos cinemas e nas animações. O sonho do Professor Xavier era da coexistência mutante humana, onde os mutantes e os seres humanos viveriam lado a lado, e assim todos seriam iguais, na medida do possível. Em paralelo a isso, nós temos o Magneto, que imaginou um mundo onde os mutantes eram supremos, vivendo em paz com os humanos, né, tudo bem, porém, apenas porque a humanidade havia sido subjugada. O Magneto queria que os mutantes fossem maiores, superiores, né, e mandassem na humanidade. Desde que então foram para lados opostos, os dois brigaram diversas vezes. Inclusive, o Professor Xavier até mesmo apagou a mente do Magneto no clássico enredo, né, dos quadrinhos Atrações Fatais. Mas logo depois, eles encontraram a sua paz, e desde então, né, os dois viveram juntos ali por um tempo, né, tranquilamente, na ilha de Cracoa. Que era uma ilha que era para trazer a paz mutante, né, para acabar com os vilões, né, a briga de humanos mutantes, era para ter uma paz. Então eles viveram tranquilo ali nessa ilha. Porém, agora, nas histórias em quadrinhos recentes dos X-Men, né, chamado de X-Men Reed, edição de número 3, o Magneto então revelou que poderia ter matado o seu melhor e antigo amigo quando ele quisesse. Apesar do Professor Xavier também ser muito poderoso. Nesse quadrinho, a gente vê o Magneto, né, enfrentando um mutante de nível Ômega, chamado de Tarm, o Despreocupante. O Tarm possui a habilidade de manipular os genes de outros mutantes, o que o torna uma ameaça aterrorizante em batalha. Porém, o Magneto sabe como bloquear essas habilidades do Tarm. Ele entende que os poderes do Tarm são psíônicos por natureza, e o torna impotente. Então o Magneto vai lá e solta o seu próprio capacete, aquele de bloquear a telepatia, né, sobre a cabeça do Tarm. Como vocês estão vendo nessa imagem nos quadrinhos. E então o Magneto mata esse mutante de nível Ômega, usando seus poderes magnéticos para esmagar sua cabeça com o capacete dele. A estratégia é muito inteligente e poderia ter sido usada contra qualquer um telepata. Esse capacete, ele bloqueia poderes psíônicos, né, telepatia e esse tipo de poder. Então, por exemplo, se colocasse na Jean Grey ou no Professor Xavier, eles meio que não poderiam fazer nada. O Magneto nunca teve uma reputação, né, de autocontenção. Mas parece que ele tem se mantido para trás todos esses anos. Isso é particularmente notável, dado que o próprio Professor Xavier não tinha esse tipo de contenção, né. Desencadeando toda a medida dos seus poderes contra o seu inimigo, né, em tantas ocasiões e histórias. O Professor Xavier usava de todo tipo de poder para cima do Magneto. O fato é que o Professor Xavier pode se considerar sortudo por nunca ter acabado com o capacete do Magneto sobre a sua cabeça, né, bloqueando seus poderes. Porque assim ele seria indefeso contra os poderes do Mestre do Magnetismo. Inclusive, por conta do quadrinho, né, X-Men Read, edição número 3, é bem provável que a estratégia do Magneto usada contra o Tarm seja inspirada em novos planos do Magneto para usar contra o Professor Xavier no futuro, né. Ou então utilizar para contar histórias onde o Magneto relembra as oportunidades de ter matado o Professor Xavier dessa maneira. E ali a gente vai ver que ele não quis. Ele escolheu não matar o Professor Xavier desse jeito por algum motivo secreto. Talvez por lembrar que o Professor Xavier e ele eram grandes amigos e desse jeito não teria outra escolha. Ele mataria de fato, né, o Professor Xavier. Outro ponto muito legal dessa história é que o Magneto optou por usar apenas um capacete em sua batalha contra o Tarm, né. Ciente então de que os poderes do seu oponente já foram interrompidos e ele seria incapaz de usar os seus próprios poderes quando o duelo começasse. Mas ele poderia ter escolhido confrontar o Professor X de uma maneira completamente diferente, fazendo um capacete duplicado para que ficasse protegido enquanto também avançasse sobre o velho amigo. Porque assim, se o Magneto tirar o capacete dele para tentar colocar no Professor Xavier, o Professor Xavier provavelmente vai entrar na mente do Magneto, né. Então acabou. O ideal realmente seria ter dois capacetes. Um no Magneto e um no outro no Magneto tentando colocar na cabeça do Professor Xavier. Mas aí, cara, você concorda com isso? Você acha que em uma luta no futuro aí dos dois, a gente vai ver o Magneto usando esse capacete para bloquear os poderes do Professor Xavier e vencer a luta? Ou então talvez até um flashback falando que ele poderia ter usado isso e nunca quis usar por algum motivo em específico? Quero saber a sua opinião, cara. Com esse conhecimento do que o Magneto pode fazer, quem venceria? Magneto ou o Professor Xavier? Comenta aí, quero saber, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal também. Falou, valeu, fui!